Eu tô falando pra você comer pão de sal, pra você comer pão com ovo, com queijo. Então são coisas boas, coisas fáceis de fazer e que vai te manter na dieta. Fala rapaziada! Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal e ainda não me conhece, eu sou o Arthur, um prazer, tenho 23 anos e atualmente eu sou estudante e atleta da Central Christian College of Cancer, nos Estados Unidos, onde eu faço Exercise Science and Nutrition, ou seja, Ciência do Exercício e Nutrição. E meu objetivo de hoje aqui é montar um exemplo de dieta com 2 mil calorias. A gente vai ver que dá pra comer muito bem, comer bastante, não ficar com fome e ainda perder peso se fosse o objetivo, porque 2 mil calorias você provavelmente vai estar em processo de perda de peso, que é o meu objetivo por agora. Então vamos sem enrolação, vamos montar essa dieta junto. Eu vou ficar aqui mais no cantinho, porque eu vou usar essa parede como se fosse um quadro explicativo em que eu vou estar adicionando cada alimento e mostrando pra você a quantidade de proteína, de carboidrato e de gordura que cada alimento dessa dieta tem, pra no final geral a gente conseguir chegar aos números que a gente busca nessa dieta. Como a gente aprendeu no vídeo anterior, que se você não viu ainda também, o card tá aqui em cima, é só clicar, pausa esse vídeo, assiste ele lá e depois volta, porque ainda tem muita coisa pra ser falada aqui. A primeira etapa da nossa dieta é achar a quantidade de calorias diárias que a gente vai ingerir. Nesse caso a gente já escolheu, que é 2 mil. E depois fazendo aquela matemática, tudo que eu também expliquei no vídeo, a gente vai dividir a dieta em proteínas, carboidratos e gorduras. Eu dividi assim, são 170 gramas de proteína, 62 gramas de gordura e 192 gramas de carboidrato. Então esses são os nossos números bases, que com os alimentos que a gente vai ingerir durante o dia, a gente vai chegar a esse número ou mais próximo a esse número. Então vamos lá. Eu montei essa dieta com 4 refeições, que são elas, café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta, que são as refeições mais básicas que as pessoas costumam fazer. Mas, por exemplo, se você é igual a mim e que não gosta de tomar café da manhã, não tem problema nenhum. Você só move a sua refeição do café da manhã para outra refeição. Pode ser a refeição da tarde ou depois da janta, como uma ceia, por exemplo. Isso depende de você. Então isso não tem problema nenhum já para deixar claro aqui. Então vamos para o nosso café da manhã, que eu usei como exemplo, como se você tomasse café da manhã, porque eu acredito que a maioria das pessoas toma. Então o nosso primeiro alimento no café da manhã é o leite desnatado. E eu escolho o leite desnatado porque ele não tem gordura. E como a dieta tem apenas, vamos dizer assim, apenas 2 mil calorias, eu não quero perder caloria com gordura do leite nesse momento. Eu prefiro consumir, por exemplo, um ovo que já tem um pouco de gordura do que usar a caloria da gordura do leite na nossa dieta. Então eu uso 300 gramas ou ml de leite desnatado, que vai dar esse número aqui de calorias que eu vou estar colocando aqui em cima, 30 gramas de aveia, 50 gramas de morango e 35 gramas de whey protein. Então esse vai ser um shake. Vamos botar aqui, você vai botar tudo no liquidificador, vai bater e vai ficar muito gostoso. Se o morango estiver congelado, então é bom que fica geladinho. Com 300 ml de leite vai ficar um pouco mais grossinho, não vai ficar aquele líquido, então fica bem gostoso. É prazeroso de tomar, não é só tomar o shake porque está na dieta. Então a gente vai fechar essa primeira refeição com um total de 356 calorias, sendo 42 gramas de carboidrato, 4 gramas de gordura apenas e 41 gramas de proteína. Uma refeição muito alta em proteína e alto em carboidrato. Então é bom pra gente começar o dia já com energia, do jeito que eu gosto, se eu for treinar de manhã, por exemplo, eu consumiria esse café da manhã pra poder ter energia pra um treino de manhã. Passando pra próxima refeição, que é o almoço, que costuma ser meio-dia, vamos dizer assim, eu separei o almoço com peixe, porque eu gosto muito de peixe, mas se você não gosta de peixe ou não é fã de peixe, basta substituir o peixe pelo frango. Então é praticamente a mesma coisa, porque são proteínas mais limpas, são proteínas brancas do mesmo jeito, então não faz muita diferença. Aqui eu gosto de comer peixe, então se eu pudesse comer peixe todo o meu almoço, porque eu realmente gosto muito. Então o almoço eu separei com 200 gramas de arroz, 250 gramas de tilápia, que é um peixe de rio doce, mas é um peixe muito gostoso e é um peixe com baixíssimo teor de gordura. Eu separei dois ovos fritos, que você vai colocar apenas um fiozinho de azeite, que vai dar uns 4 ml de azeite, pra pegar um pouquinho mais de gordura nessa refeição também, porque a refeição é bem baixa em gordura, porque esse peixe, e peixes e aves costumam ter bastante teor de gordura, a não ser que você coma a pele da ave, por exemplo, que contém mais gordura. Então essa refeição que é o nosso almoço, o nosso exemplo de dieta, ela vai conter 654 calorias, sendo 57 gramas de carboidrato, apenas 17 de gordura e 59 gramas de proteína. Outra refeição alta em proteína e um pouquinho alta em carboidrato e média em gordura, vamos dizer assim. Passando pro nosso lanche da tarde, que por exemplo vai ser consumido, vamos dizer, umas 3 horas, 4 horas da tarde, se você tem essa disponibilidade de fazer um lanche, como por exemplo agora eu tô em casa sempre à tarde, eu consigo fazer um lanche da tarde praticamente todos os dias, então é bem tranquilo pra mim, e eu costumo fazer exatamente esse lanche da tarde que eu tô passando pra vocês aqui, curiosamente. E esse lanche é bastante simples, a maioria das pessoas que virem no Brasil consomem isso, só que elas não consideram na dieta, porque não é alimento de dieta, vamos dizer assim, mas se você botar na ponta do lápis, dá pra comer qualquer alimento na dieta, é isso que eu prego, e é isso que eu sempre defendo pra você que me segue no Instagram, que eu vou até aproveitar e já fazer o merchan, tá aqui embaixo, só me siga lá no Instagram, posto bastante coisas sobre nutrição, sobre exercício, sobre estudar nos Estados Unidos, então acredito que vai ser uma coisa muito bacana pra você, eu tô fazendo meu marketing aqui, né, que se eu não fizer, ninguém faz. O lanche vai consistir em um pão de sal, exatamente, um pão francês ou pão de sal, do jeito que você quiser chamar, é alimento de dieta, pode ser alimento de dieta, porque ele possui carboidrato, possui um pouquinho de proteína e um pouquinho de gordura, então eu gosto de consumir um pão de sal, então vou ter um pão de sal na minha dieta, e vou ter um pão de sal no exemplo de dieta que eu passo pra vocês, pra mostrar que não existe alimento vilão, então vamos lá. Tem um pão de sal, tem 20 gramas de requeijão, eu uso requeijão light porque é o mesmo gosto, exatamente o mesmo gosto e com menos calorias, então pra que eu vou usar o normal? Uso um ovo, e dessa vez é um ovo mexido, não é um ovo frito como no almoço, e 3 ml de azeite também, pra poder dar aquela fritadinha no ovo também, pra não ficar totalmente sem graça. E também eu acrescento 2 fatias de mussarela, porque você bota a mussarela assim na panela, dá uma derretidinha e coloca no pão com requeijão, fica maravilhoso, eu recomendo pra você. E esse seria o nosso lanche da tarde, que vai consistir em 364 calorias, sendo 30 de carboidrato, 18 de gordura, é um pouquinho mais alto em gordura, e 18 de proteína. Não tem muita proteína nessa refeição, porque a nossa única fonte de verdade de proteína dessa refeição é o ovo, e o ovo não possui muita proteína. A outra fonte de proteína vai ser o queijo, que é o queijo de mussarela, mas também não é uma fonte de proteína, como frango, como peixe. Mas não tem problema, porque no final das contas, o importante é bater a nossa meta diária, que foi estabelecida. Pra janta, eu já separei uma coisa mais simples, porque você vem do dia, né, cansado, você trabalha, você chega na janta e já não quer muito cozinhar, não quer perder muito tempo na cozinha. Então eu separei uma coisa mais simples, que você pode fazer muito fácil, e que tem em todos os lugares do mundo, vamos dizer assim. Então a janta consiste em 200 gramas de arroz, e 120 gramas de patinho, ou qualquer carne magra. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não vendem pelo nome da carne, eles vendem pela porcentagem de gordura. Então eu comprava carne 93% limpa, e com 7% de gordura, que é praticamente a quantidade de gordura que tem no patinho. E pra acrescentar essa refeição, porque ela seria muito baixa em gordura, pra gente atingir a nossa meta de gordura no dia, eu acrescentei 23 gramas de castanha do caju. Óbvio que 23 foi preciosíssimo, vamos dizer, você pode botar 20 ou 25, esses mínimos detalhes, não vão acabar fazendo uma diferença na nossa dieta. Então a gente vai acabar fechando essa janta com 656 calorias, sendo 63 gramas de carboidrato, 21 gramas de gordura, que vem da castanha, por isso a refeição é um pouco mais alta em gordura, e 51 gramas de proteína. Então é uma refeição que vai ser nutritiva, ela vai te encher, vai te fornecer praticamente os 3 macronutrientes, de uma forma elevada. Então é uma refeição excelente pra você comer à noite, não vai ser pesado, então eu acredito que seja uma refeição boa, e bastante fácil de fazer à noite, porque como eu falei, você não quer perder muito tempo na cozinha, depois de um dia inteiro. E aí a gente fechou o nosso dia com exatamente 2.006 calorias. Exatamente o nosso objetivo, que era 2.000 calorias por dia. Essas 6 calorias são em risórias, não faz a diferença. E a gente fechou o nosso dia praticamente perfeito pra ser bem precioso com os nossos macronutrientes e da forma que a gente dividiu eles, sendo 192 gramas de carboidrato, exatamente o nosso objetivo. A gente fechou com 60 gramas de gordura, nosso objetivo era 62, e fechamos com 169 gramas de proteína, nosso objetivo era 170. Então foi praticamente perfeito, vamos dizer que foi 99,9% perfeito. Se todos os dias você chegar esse perto da sua meta, dos seus macronutrientes, a sua dieta tá perfeita, vai funcionar 100%. Essas números assim de 1, 2, 3 a mais, 3 a menos, são irrisórias, a gente não precisa se prender a isso. Então eu só gostaria desse vídeo mesmo, é um vídeo que eu acredito que vai ser um pouco mais curto, que eu só queria mesmo passar um exemplo de dieta, e te mostrar que você consegue comer bem, uma dieta de 2 mil calorias, que é uma dieta pra quem quer emagrecer nesse caso. Tô falando pra você comer pão de sal, pra você comer pão com ovo, com queijo, então são coisas boas, coisas fáceis de fazer, e que vai te manter na dieta. E no final do dia você viu, a matemática te provou, eu te provei, e a ciência te prova, que se você tá em déficit calórico, você vai emagrecer. Então por hoje é só, eu espero de verdade que eu tenha te ensinado alguma coisa, que você tenha aprendido, que você saia desse vídeo sabendo um pouco mais do que você entrou. Eu vejo você amanhã de novo pra mais um vídeo, que eu espero que seja muito bacana. Então obrigado por chegar até aqui, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, vamos chegar aos 300 inscritos, e eu vejo você na próxima. E aí